Oi, gente! Hoje eu vou mostrar como faz para decorar vasos de flores com barbante. Essa dica é muito bacana, porque você vai pegar aqueles vasinhos de plástico bem baratinhos, que chegam a ser menos de um real, e vai transformar numa peça super bonita de decoração e sem gastar muito. Então a gente vai precisar do vasinho com um pratinho, né, para escorrer a água. Barbante de duas cores, aqui eu estou usando um tom avermelhado, meio laranja, e o natural. Tesoura e cola quente. Então não tem muito segredo. O primeiro passo é pegar o vasinho, o barbante de cor natural, e eu vou revestir esse vasinho usando a cola quente para prender o barbante. Então eu coloco um pouquinho de cola quente aqui e vou colando o barbante. Não precisa colocar cola quente na peça toda, é só em alguns pontos para o cordão não escapar. Então eu vou enrolando e não tem problema de ir ficando essas partes aqui mais separadas, não precisa fazer com tanto cuidado, que ali a gente vai fazer um detalhe bem bacana depois. Então chegando aqui no final, na última volta, eu não vou passar só uns pinguinhos de cola, eu vou passar cola na volta toda. Depois de colar o barbante no vasinho todo, eu vou lá e corto, para então trabalhar com o vermelho. Então com o barbante vermelho, eu vou cortar algumas tiras, nove tiras, né? Dependendo da grossura do teu barbante, pode ser menos. Como esse é bem fino, eu vou usar nove. Daí cortando esses nove pedaços do barbante, eu vou dividir de três em três e vou fazer uma trança. Depois de finalizar a trança, eu vou fazer um nó na ponta dela, nas duas pontas, né? E vou cortar o excesso do fio, deixando uma franjinha. Agora com a cola quente, eu vou colar essa trancinha na parte de cima, no meu caso é bem aqui onde comecei separado o barbante claro. Agora, eu vou colar essa trança aqui, dando toda a volta. Eu passo a cola aqui, colo a trança nessa volta. Aí com as pontas que sobraram, eu vou fazer um nó maior aqui no meio. Aí o vasinho tá pronto. Agora eu vou cuidar do pratinho. Eu vou revestir ele de barbante também, nessa parte de fora, com o barbante vermelho. Prontinho. Agora o pratinho tá aqui, pode cair água normalmente, que não vai ter problema nenhum. E o vasinho também. Agora você pode plantar direto aqui ou colocar outro vasinho dentro. E é assim que se faz um vasinho com barbante. E aí, gostou do vídeo? Então clique em gostei e deixe o teu comentário. Se quiser ver mais vídeos de decoração, é só clicar aqui do lado. E aí, o vídeo?